Doutor Pressão, o trator da brincadeira Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, viajei no movimento Na hora a minha mente passa um porra de repente, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem pra escurar, nem deve ser a pura, mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Vapo, vapo do malvadão, ela manda beijo, mascarão De quatro, de quatro, de tesão, vai com cabo, meu coração Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Vapo, vapo do malvadão, ela manda beijo, mascarão De quatro, de quatro, de tesão, vai com cabo, meu coração Quando eu viajei no tempo, quando eu vi minha celular, tava com papo de porcento Tentei te ligar, me conectar, tô sem merda com a mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa, se a janta tiver fria, tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa, pra dar um junto na tia, eu tô 200% Viajei com ela, fumando um balão, me senti em outra dimensão Coisa linda, eu não machuco meu coração Uh, cara do crime, sou malvadão, vapo, vapo na direção, voco, voco no cibicão Uh, deixa ela passar, em câmera lenta, até vagabundo se orienta Rosado, calçadão, aí tu no povo comenta O tempero dela tem pimenta Com tudo respeito, alguém no maribundo te mordeu, essa bunda tem fermento Na hora minha mente, beijo puta que pariu, que maluco marolento Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem pescura, nem deve ser a pura, mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Vapo, vapo do malvadão Uh, ela joga peso, faz carão, de quatro, de quatro, que tesão Vai com calma o meu coração Uh, ela diz que tesão tem crime, de que meu gosto não me define Vou botar na blusa de time, vou corte em bola, o bigode infine Coitaria pro teu caminhão, tripe de cansa do Cesarão Vapo, vapo do malvadão Uh, deixa eu te beijar, em câmera lenta O governador bocha a passagem, que meu gosto não aguenta Coisa do calçadão, se poxa foto o povo comenta O tempero dela tem pimenta Deixa eu te beijar, em câmera lenta O governador bocha a passagem, que meu gosto não aguenta Coisa do calçadão, se poxa foto o povo comenta O tempero dela tem pimenta O tempero dela tem pimenta O tempero dela tem pimenta